A Assembleia teve o objetivo de discutir e liberar todos os projetos apresentados pelos sete municípios que compõem a Secretaria, para que possam ser encaminhados ao governo do Estado. A maioria deles é no setor de infraestrutura. Até porque todos os projetos, todos os processos que os prefeitos, que as cidades e entidades também que buscam o recurso do Estado tem que passar pelos conselhos. O Conselho de Desenvolvimento Regional é de suma importância, é uma Assembleia deliberativa, onde todos os processos tem que passar por aqui, estudado e discutido. Eu acredito que é realmente a reivindicação das prefeituras e entidades para o desenvolvimento aqui da região. Cerca de 40 projetos serão encaminhados ao governo. É ele quem irá decidir se libera ou não os recursos. E daqui para frente a gente manda ao governo, que desta vez, com a transferência, está mudando os critérios para que possam descentralizar recursos. E um dos requisitos principais é que estes projetos tenham passado pelo Conselho de Desenvolvimento Regional, consequentemente, ter o seu aval. Os projetos totalizam 5 milhões de reais. O município de Tubarão não apresentou nenhum. Um total praticamente de 5 milhões de reais na primeira reunião. Esperamos, Deus queira, que a gente conquiste e descentralize todo esse recurso, que é para o bem das nossas prefeituras e entidades também.